Dance se souber Onde se apaixonar na cama Meu voo que ela chama Que conheço me enganha Quer agressividade então vai tomar Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tapa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca Eu tenho jeito Na hora que eu sentar Tu já sabe a maldade Então vem meu amor Me deixa de joelho No beco da favela Vai ter sacanagem Eu olho pra ta cara Tu puxa meu cabelo Aí tu acelera E vem no nível hard Tá brotando no plantão Pra tirar foto com revolte Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Por que não a maceta forte Oh 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 Por que não a maceta forte Descendo no chão Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Scorne se tu quer fuder no beco na casinha E a tropa do lazei já convocou tasa Pode botar Pode botar Pode botar Vai rebola a trava E faz de um jeito Que nem cada boca faz Tô doidinho pra ver Tô doidinho pra ver O seu piscino peito Doido pra conhecer Sua vida R da tijuca e cabelão Tô balançando as bras Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Scorne se tu quer fuder no beco na casinha E a tropa do lazei já convocou tasa E aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tuca, tuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuca, tuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão, puxão de cabelo e tapa na bunda Tuca, tuca, tuca Bumbum marcando meio dia, bumbum marcando 3 horas Bumbum marcando as 6, bumbum já é 9 horas Vai com bumbum Tchê, 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 tchê Vai com bumbum Ah, é o safadão do bigodim, da pepeca pros irmãozinhos Vem descendo, vinda gostando, vem rebolando É o safadão do bigodim, da pepeca pros irmãozinhos Vem descendo R da Tijuca e cabelão, tá balançando as bravas Quando o tempo tá novinha, descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha, escolhe se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lasir já convocou das amigas Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, que ela chama Te conheço S.K.K.A. vai no alto e joga o bumbum R da Tijuca e Cabilão, tô balançando as brasas Quando o tempo tá novinha, descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha, esconde se tu quer, fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou da... Lembra, supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatimento é a postura de doma Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatimento é a postura, hum, me apaixonei Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Sou as cachorras, ru, 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 ru As preparadas, ru, 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 ru As fofosudas, ru, ru, ru Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar DJ, DJ, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É o DJ TNP de vida Você acha que você é bom? Patrick Muniz Taca, 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 taca Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida esteja ciente A surra de pau, senta por cima da pega Vai tomando foguenta, na vila no foguenta, vai tomando foguenta Ai concentra, vai novinha, porra, dá uma quecadinha Ai concentra, vai novinha, porra, 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 aqui Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo que ela chama, te conheço, me ganha Você não nasceu pra namorar R da Tijuca e Cabelão, tá balançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua aba Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer, fudendo, ver com a nacazinha E a tropa do Lazeja convocou todas as amigas Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo que ela chama, te conheço, me ganha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo que ela chama, te conheço, me ganha Você não nasceu pra namorar O meu ataca Tá brotando no plantão pra tirar foto com revolta Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer acertar por cria, porque não é uma seta forte Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida e seja ciente Cada hit na favela, vai, é um terreno Que cozinho, que rabão, vai tá, vai tá Vai, baixa, rosa, cubo, saca, rainha Vai, baixa, folha, vai, vai Várias posições, maneiras, que aprendeu lá no casal Várias posições, maneiras, que aprendeu lá no casal Corazão, saca, garota, sai da minha porta Só me e eu sou, quem muda os mortos Eu já as duas, cheias de historias Corazão, capa, chá, chá Coopilata, tá brotando no plantão pra tirar foto com revolta Vai, caralho, piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, por que não é mais senta forte? Oh, 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 por que não é mais... R da tijuca e cabelão, tá balançando as bravas Quando tem muita novinha, descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha, esconde se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazeja convocou todas as amigas Pode botar, pode botar, pode botar, bom Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem cada boca faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram pra você Mamãita que tá tão rica, só pega o dente como a abuelita Mamãita que tá tão rica, só pega o dente como a abuelita Sem ter é meu lema, só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue, vem fudendo Vem curtir só um momento, só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gostar de adrenalina Vou te macetar, menina, a lutaria vai rolar Cê tá, fica retangular, fica de conta com macetar Ela tá com paliteiro, caralho, ela tá de lenda Vai no avião, joga na sereca, pita o seu que tem uma balança Eu tava no baile funk, quando o sujei me olhou Tá cheio de maldade, passei, ele me restou Venho me excitando, que nem fogo me chocam Aí eu gemi pra ele assim, ó Calma, Larissa Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Ela tá com paliteiro, caralho, ela tá de lenda Vai no avião, joga na sereca, pita o seu que tem uma balança Eu tava no baile funk, quando o sujei me olhou Tá cheio de maldade, passei, ele me restou Venho me excitando, que nem fogo me chocam Aí eu gemi pra ele assim, ó Calma, Larissa Vai, 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 vai Chora, 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 chora Vai se tratar, garota Sai da minha porta Arrascou a minha sopa Queimou o doze mó Eu tava de boa Cheia de histórias Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo Quando você já vai Eu vou te botar, te botar